Item 3, processo 48.500, 58.74, 2014 e 52. Requerimento administrativo interposto pelas empresas Energia P100, geração de energia SA, Parnaíba 1, geração de energia SA, Parnaíba 3, geração de energia SA e Itacuí, geração de energia SA, com vistas à revisão do fator de indisponibilidade e o recálculo dos ressarcimentos devidos pelas requerentes. O diretor relator, Dr. André Pepe, informa que é a pedido de sustentação rural. Por intermédio de carta de 25 de novembro, a P100 solicitou, fosse determinado ao ANS, rever o fator de indisponibilidade, o FID da UTE Porto do P1001, para utilizar as datas de entrada em operação comercial de cada unidade geradora da usina, bem como a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica recalcular os ressarcimentos devidos e acreditar-lhe os saldos resultantes da apuração da receita de venda da usina. E por meio das cartas de 15 de dezembro, a Parnaíba 1 e a Parnaíba 3 também solicitaram a revisão do FID das usinas termoelétricas Maranhão 4, Maranhão 5 e da UTE MC2 Nova Venécia, bem como o recálculo do ressarcimento pela CCE. A SRG, mediante os ofícios nº 324, de 11 de dezembro de 2014 e 343, de 23 de dezembro de 2014, informou às interessadas que os cálculos realizados pela ONS aderiam às normas setoriais, razão pela qual seria inadequado rever as taxas de indisponibilidade das usinas, e tampouco recalcular os seus ressarcimentos. E a Parnaíba geração 1 e 3, por meio de carta de 1º de janeiro de 2015, bem como o PCE em geração, mediante carta de 22 de janeiro de 2015, reiteraram os pedidos apresentados. Por sua vez, a Itaqui, pela carta de 26 de janeiro de 2015, também solicitou que fosse recalculado o FID da UTE Porto do Itaqui nos mesmos moldes do pedido formulado pela Maranhão 4, 5 e MC2 Nova Venécia 2. A SRG, por meio das notas técnicas 15 e 16, ambas de março de 2015, analisou os pedidos, e em 16 de março de 2015 o processo foi distribuído por sorteio e essa relatoria é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Donato da Silva Filho, representante da EDP Energias do Brasil S.A. Senhores, muito bom dia. Sobre essa questão do cálculo do fator de disponibilidade, na época que foi feito o pedido, a resolução que regulamentava o cálculo do fator de disponibilidade era a resolução 69, e ela foi substituída pela resolução 614 de 2014, mas a parte que diz sobre o cálculo da disponibilidade, ele praticamente se mantém inalterado, inclusive com as mesmas palavras. E como que é feito esse cálculo da indisponibilidade? Ele diz que vai ter um fator de disponibilidade por usina, e esse fator vai ser calculado com taxas equivalentes de disponibilidade. E ele disciplina como é realizado esse cálculo. Ele diz, olha, o cálculo é realizado por unidade geradora, então cada unidade geradora é apurada, quantas horas ela ficou indisponível e o motivo disso. Essa apuração feita por unidade geradora, ela é ponderada pela potência das unidades, de tal forma que sai um fator de disponibilidade da usina. O período de apuração é um período de 60 meses, e aí o ponto principal aqui da questão do processo é o que é feito com uma usina em que ela ainda não tem 60 meses de operação. E a resolução é bem clara, ela diz que nos períodos que antecedem aquela janela para dar os 60 meses de operação, ou seja, enquanto a usina ainda não estava em operação, devem ser utilizados os valores de referência. É isso que disciplina a resolução, e vamos colocar aqui um exemplo para deixar isso bem claro. O que a gente espera, então, da resolução? Aqui a gente colocou uma usina com duas unidades geradoras. A primeira delas entrou em operação no início do mês 3, e a segunda delas entrou em operação no início do mês 6. A primeira, a hora que ela entrou em operação, ela teve uma disponibilidade de 30%, 50%, 70%, 100%, ficou um mês indisponível, e depois ela consegue atingir aqui a disponibilidade do leilão de 90%. Então, o que a resolução diz? Nesses meses anteriores, então no mês 1 e no mês 2, a disponibilidade a ser utilizada no cálculo do fator disponibilidade deve ser a de referência. Então, ele tem que preencher aqui com 90%. E a unidade geradora 2? Ela entrou em operação no início do mês 6, e teve uma disponibilidade de 50%, 70%, 100%, 0%, 90%, e por aí vai. Depois ela também entra em fase com a disponibilidade prometida no leilão. Então, nos meses que antecederam a entrada em operação dela, também isso é muito claro na resolução, deve ser preenchido com a disponibilidade de referência, com os 90%. E aí, a disponibilidade da usina vai ser a média ponderada dos dois valores. Isso é o que diz a resolução de forma clara e explícita, mas isso não é o que foi feito. O que foi feito? O que foi feito é que nesse período aqui, em que a unidade 1, a hora que ela entrou em operação no mês 2, o histórico dela, ele foi preenchido com 90%. Essa parte está correta. O equívoco está no período em que a unidade 1 está em operação e a 2 ainda não. A hora que a 2 entra em operação, esses meses aqui, em que pela resolução deveria ser preenchido com a disponibilidade de referência da usina, eles não foram preenchidos com a disponibilidade de referência da usina. A disponibilidade da usina, da unidade 1, ela foi colocada, ela foi duplicada para a unidade 2. Ocorre que nesses meses aqui, a usina, quando ela não está, a UG2, quando ela não estava em operação, o empreendedor teve que comprar energia no mercado e entregou literalmente todo aquele volume de energia. Então, isso, ele está sendo punido duas vezes. Ele compra energia, tem uma limitação de repasso e, além disso, ele acaba carregando na UG2 a indisponibilidade da UG1, quando que a própria resolução diz que antes da entrada de operação comercial, deveria colocar a disponibilidade de referência a como foi feito aqui em cima e não como foi feito de fato na prática. Só para deixar isso de forma mais evidente, a ausência de razoabilidade desse tratamento, a gente pode fazer a seguinte conta. Vamos supor o que ocorreu de fato. A usina entrou a UG1 aqui e entrou a UG2 no fim aqui do período e era uma usina com duas unidades geradoras. Essa usina com duas unidades geradoras, do jeito que foi feita a conta, ela vai ter uma disponibilidade durante esse período em que só estava a UG1 em operação, igual a usina, igual a da própria UG1, quando de fato isso não deveria ocorrer, porque nesse período aqui em que a UG2 não está em operação, deveria ter sido preenchido com a referência da usina. Se a gente fizer uma operação burocrática, ao invés da gente colocar uma usina com duas unidades geradoras, a gente vai e abre duas empresas, dois CNPJs e passa a ter duas usinas. Do ponto de vista sistêmico, são as mesmas duas unidades geradoras. O que nós fizemos foi abrir uma outra empresa para ficar cada uma com uma unidade geradora. Pela resolução que foi, da forma como ela foi aplicada e não da forma como ela está escrita, o resultado seria diferente, porque a hora que tiver uma usina com cada unidade geradora, vai ter somente, desculpa, cada empresa vai ter somente uma unidade geradora, no período que antecede a entrada de operação daquela unidade geradora, o histórico vai ser preenchido com 90%, tal como foi feito com a UG1. Então, esse período aqui, em que uma tem operação e a outra não, ele está trazendo um prejuízo e está trazendo um impacto no feed, que ele é desproporcional e ele também não tem nenhuma razoabilidade, porque se tivéssemos dois CNPJs aqui, o resultado seria diferente, não faz sentido a regulação tratar isso de forma diferente, porque a energia que foi disponibilizada para o sistema é exatamente a mesma. Do ponto de vista fático, o processo em si, ele envolve várias usinas, mas somente o caso, por exemplo, da UTE Porto do PCI1, esse cálculo que está sendo realizado, ele determina à empresa uma entrega de 15 megamètres de energia a mais durante o ano de 2015. É como se a usina tivesse que, basicamente, construir uma PCH, uma PCH de porte, com 15 megawatts médios de garantia física, para atender uma aplicação equivocada da resolução. A conta foi feita de forma errada, ela estava parametrizada de forma equivocada dentro do sistema, e a gente só conseguiu perceber isso a hora que a resolução 614 entrou em operação, e o NS refez as contas e ajustou esse item. Realmente estava sendo utilizado de forma errada a disponibilidade da UG2, quando somente a UG1 estava em operação. Então, o que nós pedimos é que o FID, o fator de disponibilidade da usina no processo, envolvidos aqui no processo, que ele seja recalculado, para cada UG seja considerado, no período anterior à operação comercial, a disponibilidade de referência, como manda a resolução, independentemente da outra unidade geradora ter ou não entrado em operação. Isso fica evidente pelo exemplo dos dois CNPJs, mas também é importante mostrar que quando a UG2, por exemplo, não estava em operação, energia foi comprado, o contrato foi honrado, não tem motivo para querer aumentar a entrega de energia da usina por conta daquele período da UG2 que ela não estava em operação. Operacionalmente, o NS já tem esses cálculos disponíveis desde outubro de 2014, então não é algo que precisa de grande esforço para ser aplicado. E houve alteração na resolução, ela passou a ser a 614, porém o regulamento que trata dessa questão não teve alteração, inclusive nas palavras que estão lá, no próprio ORC que diz que quando a unidade geradora não está em operação comercial, na hora de calcular o FID, aquele período anterior tem que ser colocado como a taxa de referência. Para a UG1 foi feito certo, para a UG2 foi feito certo, antes da entrada de operação da UG1, entre a entrada de operação da UG1 e a entrada de operação da UG2, a aplicação foi equivocada e o impacto é sensível e ele é evidente, e a falta de razoabilidade, acho que com o exemplo de um CNPJ e dois CNPJs, o resultado ser diferente, isso fica bastante evidente. Era isso, senhores, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Então, preliminamente, frisa-se que os ofícios 324 e 343, ambos de 2014, expedidos pela SRG, na avaliação dessa relatoria, não possuem caráter decisório, razão pela qual as manifestações das interessadas serão analisadas como petições autônomas e não como recurso administrativo. Verifica-se que a resolução normativa 169 de 2005, vigente à época, determinava que, conforme o procedimento a ser seguido, e aqui elenca-se em 4 incisos esses procedimentos, então que para cada unidade geradora em operação comercial, deverão ter calculadas o TAFE e o TAPE mensais, que o TAFE e o TAPE mensais do empreendimento deverão ser calculados em função das taxas apuradas conforme o inciso anterior, e que o TAFE e o TAPE do empreendimento a serem disponibilizados conforme o CAPT deste artigo deverão ser calculados considerando-se a média dos valores mensais apurados relativos a 60 meses imediatamente anteriores. E, por fim, que para efetuar o cálculo de que trata o inciso anterior, caso não se disponha dos valores mensais que totalizem 60 meses, os valores faltantes deverão ser complementados utilizando-se dos valores de referência considerados no cálculo respectivo à garantia física. Percebe-se, portanto, que nos termos da norma então vigente, deveria apurar as taxas mensais por unidade geradora em operação comercial no inciso 1, depois ponderar pela potência nominal de cada unidade geradora em operação comercial no inciso 2, e então calcular a média dos 60 meses imediatamente anteriores no inciso 3, e complementar as eventuais médias mensais faltantes com os valores de referência ao que diz o inciso 4. Assim, conclui-se que, para calcular as taxas de disponibilidade, deveriam ser consideradas apenas as unidades geradoras em operação comercial. Observa-se que a SRG informou que o ANS, ao apurar o feed das usinas das interessadas, utilizou o procedimento conforme com os comandos da resolução normativa 169-2005. Nesse sentido, transcreve os seguintes trechos da manifestação da SRG da nota técnica nº 15, que assim dispõe a área técnica. Verifica-se nos exemplos hipotéticos 2, o qual apresenta os cálculos realizados pelo ANS de forma simplificada, que os valores da taxa de disponibilidade de referência são utilizados para completar a média de 60 meses, conforme estabelece o inciso 4, e conclui que, dessa forma, os cálculos realizados pelo operador estão de acordo com as normas supra-mencionadas, não cabendo revisão da taxa de disponibilidade pelos motivos apresentados e, por consequência, não cabendo recalco de ressarcimento. Assim, senhores diretores, destaca-se que, também, a resolução normativa 614-2014, que revoga o 69-2005 e aprova novas normas sobre a indisponibilidade, também determina que, para apurar a indisponibilidade das usinas, sejam utilizadas apenas as unidades geradoras em operação comercial. E nota-se que, nos termos do inciso 2º, para calcular as taxas de disponibilidade, os valores faltantes para totalizar os 60 meses deverão ser complementados com os de referência. Desse modo, os de referência devem ser incluídos no cálculo das taxas de disponibilidade e não na média delas, como determina a resolução 69-2005. Observe-se ainda que, como indicado na nota técnica 15, de 2015, da SRG, os procedimentos de cálculo, divulgação e uso da taxa de disponibilidade e das UTS podem ser divididos e apresentados em três etapas. Primeiro, apura-se mensalmente a disponibilidade das usinas. Depois, disponibilizar, em agosto de cada ano, as indisponibilidades apuradas, os quais deverão ser consideradas para verificar o lastro do contrato de venda de energia entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano subsequente. E, por fim, verificar o lastro do ano subsequente. Dessa maneira, a resolução 614 de 2014 entrou em vigor em 1º de outubro de 2014. Já haviam sido divulgados, em agosto de 2014, as indisponibilidades apuradas conforme a 169 para verificar o lastro entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2015. Julga-se, portanto, que o ordenamento jurídico veda que a verificação do lastro de 2015 seja realizada com base nas indisponibilidades apuradas nos termos da 61414 por caracterizar a aplicação retroativa da norma. Salienta-se ainda que essa diretoria colegiada, na reunião pública ordinária de 16 de dezembro de 2014, decidiu pedir o semelhante ao que estamos tratando agora, nos autos do processo 4739-2014-1990, que analisou a aplicação do FID no período de motorização da usina de Santo Antônio. Do voto proferido por essa relatoria, destaca-se o seguinte excerto, que como o pedido da requerente foi protocolado em 12 de novembro de 2014, deve ser negado, pois não cabe a aplicação retroativa da resolução, vigendo para o caso a aplicação da resolução 688 de 2003 até 30 de setembro de 2014. Assim, por considerar que os procedimentos de cálculo adotados pela ONS estão de acordo com as normas setoriais, julga-se que os pedidos devem ser indeferidos. com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-0058-74-2014-52, voto por conhecer os requerimentos administrativos apresentados pela Energia do P100, pela Parnaíba 1, Parnaíba 3 e pela Itaqui Geração, para revisar o FID das usinas Porto do P100-1, Maranhão 4, Maranhão 5, MCC2 Nova Venecia 2 e Porto do Itaqui, e no mérito, negar-lhes provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer dos requerimentos administrativos apresentados pela Energia P100, geração de energia SA, para Parnaíba 1, geração de energia, Parnaíba 3, geração de energia, e pela Itaqui, geração de energia SA, para revisar os fatores de indisponibilidade FID das unidades termoelétrico TE Porto do P100-1, TE Maranhão 4, TE Maranhão 5, TE MC2 Nova Venecia 2 e o TE Porto do Itaqui, e no mérito, negar-lhes provimento. Próximo item.